Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E hoje a gente tá com uma gameplayzinha diferente de terror, mano, já tô apavorado. Spaceman Zero. É um jogo que tá gratuito na Play Store. Eu tô morrendo de medo já, mano. Ele tá aqui, ó. É esse joguinho aqui, ó. Eu vou mudar a tela pra vocês e a gente vai jogar, mano. Eu nunca joguei isso aqui. Eu sei que é terror. Eu vou tirar a musiquinha de fundo. Não sei se vocês vão conseguir escutar a música tenebrosa. Mas enfim, mano. Vou tentar, gente. Vou tentar. Então bora pra gameplay. Já estamos aqui, ó. Tirei a música, ó. Mano, é tenebroso o negócio. Normal. Easy. Inimigos. Ah, mano. Vamos no normal, né? Gente, esse é Spaceman Zero. Sei lá, mano. Pode durar 5 minutos. Pode durar 20 minutos esse vídeo. Só vamos. Só vamos que eu tô cagado, beleza? Mas não esquece de deixar muito like. Se quiser mais jogos, assim, gameplays de terror, comenta muito, mano. Mas eu sou muito cagado, olha. Introdução. O que é isso? O que eu sou? O que é esse lugar? Legal. Não lembro de nada. Traduzindo. Não lembro de nada. Ache uma lanterna. Se esconda nos lugares. Ande devagar para não alertar. Ixi, mano. É sempre assim. Caraca, mano. Que medo. Mano, que medo, gente. Caraca, posso me esconder aqui já. Opa, achei uma chave. Achei uma lanterna. Que legal, mano. Mano do céu. Ih, gente. Já tem sangue, mano. Fecha essa droga, meu Deus do céu. Não dá para pegar aquilo ali? Caraca, moleque. Que medo. Que medo. Por que é que tudo tem que fazer barulho, mano? Mano. Aí, gente. Caracolhes. Por enquanto eu não vi nada. Já estou apavorado, mano. Não tem uma arma. Gente, eu estou vendo que eu vou morrer, mano. Deixa muito like. Não abre. Ah, gente. Estou vendo que vai ser um jump scare aqui, hein. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou até cagar aqui, mano. Vou até cagar, mano. Na moral. Gente, é sério, mano. Eu estou me peidando, velho. Não desgraça. Meu Deus do céu. Não estou ouvindo nada, mano. Mano, eu vou jogar esse celular longe, mano. Na moral. Cara, eu estou me peidando, mano. Tem uma cura. Tem uma cura. Eu não vou para a escuridão. Caraca, a gente deixa muito like, mano. Ai, gente. Vai dar ruim, mano. Tem muito lugar para se esconder, velho. Pô, gente. Na moral. Ah, mano. Puta que pariu. Ah, mano. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Que legal. Que isso, mano. Que legal. Dá para... Tem as câmeras de segurança. Ô, mano. Vamos meter o louco. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder, galera. Galera, sangue de Jesus tem poder, mano. Paz. Paz. Eu não estou vendo nada. Ah, meu Deus. Ah. Socorre. Meu Deus. Socorro. Meu Deus, cara. O bicho está lá, mano. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ai, mano. Eu não morri, cara. Fecha a porta, desgraça. Que que é isso, fio? Mano do céu. Nós não temos... Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, mano. Enfim, gente. Galera. Quer que eu jogue mais isso aqui, mano? Ó, na moral. Deixa muito like. Para mim, é isso. Eu estou arrepiado aqui. Deus o livre. Criou em Deus todo poderoso. Para mim, deu, mano. Já está ótimo de gameplay. Se tu quer ver mais a AFA passando medo, comenta aqui, mano. Me indica um jogo que eu quero jogar, mano. Esse foi um jogo Spaceman Zero da Play Store. Que eu estou jogando aqui, né? Vocês viram? Então, mano. Meu coração. Só, só deixa o like e eu vou dormir de luz acesa hoje. Valeu.